A Semana Nacional do Lixo Zero começou no dia 25 de outubro e vai até 3 de novembro. Você conhece a iniciativa? Ela é um convite à sociedade para a reflexão sobre o consumo e a responsabilidade pelos resíduos. Tem como objetivo disseminar as boas práticas do Lixo Zero por meio de ações, eventos e campanhas. É um conceito que visa minimizar a questão do lixo, para a gente entender que quando a gente faz a separação correta dos resíduos, a gente está falando de resíduos, de um novo material, de uma economia circular. Basicamente, a iniciativa é uma meta ética que nos leva a refletir caminhos viáveis para o descarte daquilo que não queremos mais. Um ponto importante desse debate é a geração de empregos por meio de cooperativas. Quando a gente faz a separação correta, que é o que o conceito traz para a gente, esse material é encaminhado corretamente, os resíduos vão para as cooperativas, aí a gente já tem a questão econômica também e social, porque a gente está incluindo e fazendo a doação para essas pessoas desse resíduo para transformar no novo material. Aqui na Alesc, nós também pensamos no destinamento eficiente dos resíduos. A gente tem alguns espaços aqui na Assembleia, onde a gente faz até a transformação do resíduo orgânico em adubo, através da compostagem. Então, hoje a gente tem as principais separações, que é o reciclável, que vão para as cooperativas, os compostáveis, que a gente transforma em adubo, e o não reciclável é o único resíduo que a gente acaba mandando para a terra. A iniciativa Alesc Menos Lixo faz parte de um conjunto de ações conhecidas como Alesc Sustentável. Na análise do gestor do programa, Arthur Rankat, as práticas têm trazido bons resultados. A casa está economizando cerca de 10 mil reais com a captação de água de chuva, que já tem anos também na Assembleia, e agora nos últimos meses a gente começou a medição, e tem aí 10 mil reais de economia todos os meses só com a captação de água da chuva. Se interessou? Você pode se inscrever como voluntário no site semanalixozero.eco.br.